PAPO DE LUTA 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 venceu o Ricardão, olha aí ele dando aquele clássico mortal dele, e também quem venceu nessa noite foi o Ricardão Moraes então foram quatro brasileiras e duas derrotas, na verdade não foi uma noite tão ruim assim não foi uma noite tão ruim assim foi muito legal boa, ótima lembrança essa das antigas aí foi muito legal eu lembro bem desse evento um super evento a gente treinou muito ali ajudar o Minotauro, ajudar o Arona pra essa luta, foi muito legal infelizmente, no caso do Minotauro não conseguiu vencer, logo o Josh Barrett logo o Josh Barrett mas depois o Rodrigo foi lá e pegou mas depois o Rodrigo foi lá e pegou ficou engasgado e depois ele foi lá e amaciou o Lourinho e os entendedores entenderão, meu amigo porque, meu irmão, o Josh Barrett não dá não, amigo o cara é entragável, velho o cara é entragável, desculpa, galera caraca, ele falava muito mal da gente cara, ele falava muito mal dos brasileiros ele não fazia nenhuma questão de ser agradável com os brasileiros e, pô, perder pra ele é muito ruim, né mas o Minotauro depois foi lá e comprou o barulho e deu o troco ele foi lá e apaga o Boa... ele foi lá estima